O item 2, a nomeação de auxiliares, estudando Deuteronômio capítulo 1, versículos 9 a 18. Após lembrar a ordenação das leis junto a Oreb, Moisés lembra o que ele fez pelo povo, dividindo o poder, nomeando auxiliares para que trabalhassem com ele. Moisés deixa claro que ele era um líder democrático. Então, nesse princípio em que Moisés está agora apontando para esses filhos, por que vocês ficaram tanto tempo no deserto? Então, ele está mostrando o seguinte, olha, primeiro, Deus deu totais condições para que os israelitas entrassem em Canaã. Eles foram incrédulos. E Moisés também, como líder, ele fez a parte dele, ele foi um líder democrático. Assim, é definido nos estudos de liderança hoje, é definido como líder democrático, aquele que sabe dividir tarefas, que ele não trabalha sozinho. O líder que trabalha sozinho, ele é considerado um ditador. Então, Moisés, ele não era um ditador, ele era um líder democrático. Então, ele faz lembrar agora ao povo esse processo em que ele dividiu a autoridade com os líderes das tribos. O item 3, como foram enviados os espias? Deuteronômio 1, versículo 19 a 25. Moisés faz lembrar ao povo que ele era um líder estratégico. Ele enviou espias para fazer um estudo detalhado da terra a ser conquistada e do povo que a defenderia. Então, eu fico imaginando o momento que Moisés foi organizar esse sermão, pensar esse sermão. Ele disse, olha, eu tenho também que deixar claro para o povo a organização que eu fiz para que eles tivessem conquistado essa terra em casa 38 anos atrás. Mas, desde o Egito até a chegada dos espias, passaram-se dois anos. Então, há 38 anos atrás, já era para os israelitas estarem na terra, já era para vocês estarem colhendo frutos, seus filhos terem nascido nessa terra tranquilamente. Não era para vocês estarem no deserto e agora iniciar a luta. E a segunda evidência humana que eu dou é que, além de ser um líder democrático, como foi no primeiro item, agora ele demonstra que ele é um líder estratégico, porque ele não fez simplesmente uma invasão, vamos dizer, sem fazer nenhum planejamento. Ele fez um planejamento, enviou os espias e disse, olha, estudem a terra e estudem o povo que existe na terra. Ok? E eles trouxeram toda essa informação. Infelizmente, o povo não acreditou, mas a estratégia era certa. O item 4, a incredulidade do povo. E ele lembra, estudando Deuteronômio capítulo 1, versículo 26 a 33, diz, as três primeiras partes do discurso de Moisés evidenciam que não havia justificativa para a incredulidade do povo. Bom, então, tanto Deus quanto Moisés trabalharam corretamente pelo povo. Mas, infelizmente, eles foram incrédulos quando receberam a descrição dos espias. O item 5, o povo derrotado em Ormã. Estudando Deuteronômio capítulo 1, versículos 34 a 46. Aqueles que ouviram os dez espias incrédulos, ao verem estes mortos da praga, disseram a Moisés que haviam pecado e que subiriam para trabalhar, para batalhar. Moisés deu ordem para não irem, pois Iavé não estaria entre eles. Eles insistiram e foram mortos. Então, Moisés relembra essa atitude. Vocês vejam como seus pais foram loucos. Quando era para eles acreditarem e subirem para a terra, eles não acreditaram. Então, eles entristeceram a Deus. Então, Deus disse, olha, eles não vão entrar em Canaã. Para completar, aqueles que foram incrédulos morreram da praga. Mas os outros falaram, olha, nós vamos subir. Pode dizer para Deus que nós vamos subir. Moisés disse, olha, agora vocês não subam. Não subam para guerrear, porque Deus já decretou que vocês vão morrer nesse deserto. E eles decidiram subir, mesmo sem a ajuda de Deus. Ele avisou, olha, Iavé não estará entre vós. Eles foram e perderam a batalha. Ou seja, morreram por causa da ignorância, por causa da falta de fé. O item 6, a jornada de Cádiz até Zered. Estudando Deuteronômio 2, versículo 1 a 15. Moisés faz lembrar ao povo o tempo perdido pela incredulidade. Olha, toda essa jornada que nós fizemos, 38 anos, foi por causa da incredulidade dos seus pais. Mas não foi, vamos dizer, porque Deus falhou, não foi porque eu, Moisés, falhei. O problema foi a incredulidade. Será que é útil relembrar o erro? É útil relembrar o erro. Eu sempre digo o seguinte, se você encontrar alguém dentro de um poço, não diga para ele agora o porquê ele está dentro do poço. Tire ele desse poço, coloque ele numa posição confortável, recupere e depois diga porquê ele foi parar dentro do poço. Os israelitas ficaram pelo menos 38 anos dentro desse poço, que era o deserto. Agora que eles já estão recuperados, venceram diversas batalhas, vão atravessar o Jordão e vão entrar em Canaã, Moisés os lembra dessas falhas passadas que criaram dificuldades. Então, agora, olha, não errem mais de agora em diante. Número 7, a travessia de Ar e Arnão. Estudando Deuteronômio, capítulo 2, versículos 16 a 25. Entre as batalhas para chegar perto da Terra Santa, Moisés destaca a batalha contra os gigantes. Ele cita no versículo 20 e 21. Nessa parte do sermão, Moisés usa o passado para motivar a conquista da Terra. Olha só, seus pais foram incrédulos quando ouviram a descrição de gigantes. Nós caminhamos no deserto, fizemos toda uma peregrinação, e agora, para chegar aqui onde vocês estão, nós vencemos aqueles gigantes que eles temeram. No item 8, conquista de Esbom. Estudando Deuteronômio, capítulo 2, versículos 26 a 37. Moisés havia pedido a Seom, rei dos Amorreus, que reinava em Esbom. Então, nessa parte do sermão, Moisés faz lembrar como os povos tratam o povo de Israel. Porque Moisés fez o pedido para passar pela Terra. Ele iria pagar pelo que eles consumissem, ele só queria passar. Mas o ódio pelo povo de Deus é tão grande, que ele não permitiu que Israel passasse e se recusou a vender alimento para Israel. O item 9, Moisés fala acerca de Og, rei de Bazão. Deuteronômio, capítulo 3, versículos 1 a 11. Foi outra batalha contra gigantes. Um homem que a sua cama media nove côvados, que equivale a quatro metros e meio de comprimento, e quatro côvados, dois metros de largura. Então, quer dizer, Moisés cita mais uma evidência de que tudo o que aconteceu, todo o tempo perdido no deserto, infelizmente a incredulidade do povo não se justificava. Deus deu vitória a todos eles. O item 10, possessão das tribos transjordânicas. Deuteronômio, capítulo 3, versículos 12 a 22. Três tribos ficaram na região da lei do Jordão, chamada transjordânica. Gade, Rubens e a meia tribo de Manassés. Então, a conquista de Canaã era atravessar o Jordão para entrar em Canaã. Como eles precisaram fazer guerra com povos que estavam da lei do Jordão, como é chamada, ou transjordânica, acabou que Israel conquistou e possuiu essas terras, e três tribos acabaram por permanecer nessa parte. Mas eles vão entrar em Canaã, Moisés vai exortá-los a eles entrarem em Canaã e lutarem juntamente com o restante do povo.